O que é decolagem real? Olha como ele saiu certinho Pode vir Estou tomando os comandos ao mesmo que eu acho? É Ele vai dormir bem Ah, essa pegou Barulhinho que legal Essa pegou legal Mais um Thomas? Chega É 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL